Concentra-te, hum? Tu és uma mineira que ficou debaixo da terra. Santa Bárbara. O país assistiu a isto tudo ao vivo e em direto. A novela de todos os portugueses. O que é que aconteceu lá, mas? Tu me andas a dizer que a Gabriela o vai conseguir agarrar e que eu não tenho hipótese nenhuma. Não, 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 não. Este amor não tem tempo. Nós não temos futuro, Alexandre. Nós nem sequer temos presente. Como é que tu queres ter um futuro? Santa Bárbara. Hoje, na TVI.